Tá pronto, né? Tá tudo certinho? Então vamos lá! Meu carinho pra você, meu carinho pra São Paulo Vamos parabenizar aqui A polícia de Carapicuíba Por ter prendido O assassino Do MC Vini Esse garoto Que batalhava muito Pra conseguir O seu sucesso Ele trabalhava Em uma loja aqui na cidade de Carapicuíba E nas horas vagas Ele investia No seu trabalho de MC Porque não é fácil Não é barato Você alugar estúdio É muito difícil É caro Era um rapaz trabalhador Muitos fãs na rede Sociais Porque gostava do trabalho dele O povo gostava Do trabalho dele A juventude MC Vini Mas parabéns aí A brilhante polícia De Carapicuíba Foi ponto de honra Prender O assassino Do MC Vini Ele saiu dando tiro Na madrugada, né? Na avenida Inocenso Seráfico Ali Na casa noturna Bora Bora O MC Vini No meio da rua E deu vários tiros Muito mais de 10 tiros Ele queria matar Ele queria matar o MC Porque o rapaz Recebeu Um beijo No rosto De uma moça Matou Cruelmente Covardemente Esse rapaz aí Mas está preso Ele abaixou a cabeça Brasil Se abaixou Não queria mostrar Mas o delegado Levantou a cabeça Dele E ele Na delegacia Conta a sua história Julgado E condenado Vai pra cadeia Com toda certeza Agora você Que está me assistindo Aí agora Você imagina Quantas pessoas Tinham Ali Naquela madrugada Próxima A boate Bora Bora Tinha muita gente Muita gente O cara saiu Atirando a êxodo Com ciúmes Porque o MC O Vini Um batalhador Trabalhava em uma loja Durante o dia E a noite Ele preparava O seu trabalho De MC Um moleque lutador Um moleque guerreiro Não tinha Não tinha Antecedente Não tinha nada Moleque da paz Do bem E de repente Esse rapaz Também moleque Também da mesma idade dele Acaba com a vida Do rapaz Acabando com a família E acabando Com a família dele Também Porque a vida Desse rapaz Acabou também Está na cadeia Com certeza Vai ser julgado Vai ser condenado Vai ficar na cadeia Vai passar A juventude Na cadeia É Tirou o sonho A alegria De um rapaz Que sempre foi do bem Um rapaz Que sempre foi Da paz Da alegria Da música Da melodia O MC Vini Muito conhecido Na cidade de Carapicuíba Conheci disso Todo mundo gostava Do moleque Ele vinha no estúdio Fazer A sua base De música A gente conversava Tinha uma alegria Muito grande E fiquei muito triste Ao saber Da morte Desse MC Mas pra honra De Carapicuíba Para a nossa Brilhante Polícia De Carapicuíba O assassino Tá preso Tá na cadeia E vai pagar Pelo seu crime Com toda certeza Vai ser julgado E condenado Porque não é possível Música 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 Legenda Adriana Zanotto